Iniciar a gravação aqui, e ver o que acontece Calma, eu tenho que lembrar que jogou isso, cadê o ataque? Vamo ver, o cara droppou um pau, velho, foda-se Vai dar bem aí, né? Mano, eu não faço ideia de como é que... ah, tem uma pá aqui Não passar não pegaram a pau não, velho? Hum, eu tô com uma picareta Eu também tô com uma picareta, uma machete ali Mas pra onde é que tem que ir? Qual o objetivo? Aqui é sobrevivência Tem umas caixas que vocês estão vendo que é meio translúcido De cura, a gente pode encontrar pelo mapa Que ele vai dropar um monte de coisa boa Tem gente, filho de uma puta É? Não, eu tô falando com o meu boneco Cara, se quiser ver se tá funcionando... O meu, infelizmente, não mostra as mãos Você colocou qual o skin? Qual o mod? Do Warzone Eu coloquei a do Rank É, eu pensei em baixar Na verdade o meu tá baixado Eu só não tive ele Aí que que eu tava falando aí É o... Calma, eu preciso aumentar o Rank Tem umas caixas de vida invisível mesmo É, então, aí você tem que encontrar as caixas de vida normal Tipo de visão eu deixo no máximo Ah, é, eu esqueci os caixas só abrem com o Massari Que a gente tem que encontrar o Massari Mas você já tá explorando o mapa, velho? Sei, eu tenho que procurar o Massari Pra mim, pra mim, pra mim 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 Pra mim, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim Ah, é, deve ser o USB militar com o Matei E... E... Mano, tem como botar... É só ligar a lanterna que... eu não tenho não tenha um isqueiro né mas eu consigo ficar com um outro a pasta falando lanterna lanterna preta mesmo normal eu falei lanterna lanterna pô é que você meu burro não consigo pegar o bagulho aqui embaixo de uma mas o seu inventário tá como do céu ele aperta seguram o 1 é inventado normal 2 é munição vai comer como é que você tá de inventar eu tô com 15 de escopeta e 15 de fuzil de assalto talvez sem mandagem não vai eu tenho mandagem aqui velho tem só uma queria pegar outra mas não aparentemente não tem espaço essa porra me presta uma aí não tem como fazer aqui né aí pai e padrão pai é botão direito no item onde você tá do céu eu estou no cemitério é tudo demais porra a pergunta que você faz querido oi irmão falei eu estou do lado a achei o cemitério eu não sei se nesse modo começa a ter uma azar eu esqueci que aqui tem uns tem uns porão no meio do mapa eu não sei se nesse modo começa a ter uma azar eu esqueci que tem uns tem uns porão no meio do mapa cara eu não lembrei mas parece que tem como chamar calma aí tem frente ele faz aí cara aí e eu vou meu deus cara que que foi iniciando a onda já é segunda cacete uma porrada só é picar reta né irmão então tá agora vou pegar um machado machado deve ser melhor eu tô sem munição de marca quer dizer eu tô três balas só que spawnou aqui na nossa frente tá com uma máquina que eu achei eu não achei arma de fogo nenhuma querido porra aí é foda explorou tudo assim na medida do possível assim né tá ligado não foi a te funcionar até no pia sei lá se tem um pia tem um desnível aqui ok respawn merda eu tenho 14 munições na arma aí que isso aqui aí tomou uma escopeta aqui velho opa porra não consigo pegar tá ficando foi e que te assustar não mas então tá aqui no mundo aqui a o Luciano se não é um negócio legal aperta a capa você tiver uma arma tá não se mata não eu tô falando a escopeta de espaço aí o que eu posso testar para ver se está infectado não vai fora com um trinqueira cadê você tô aqui com o Dodô mas onde é que está o Dodô aqui atrás 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 aqui ó tem um presente para você pega aí eu não fiz lá e valeu né depois muito obrigado caraca no céu tem esquerda tá aí eu peguei um rádio também acho que o rádio eu não lembro se o rádio Ele serve pra comunicar ou ele serve pra chamar sofrimento Vamos ver agora Sofrimento, né, cacete Sofrimento Não vendemos sofrimento O Winchester é igual, é com a bala? Ih, tem bradinho de viseiro aqui Descopeta Pelo que eu lembro, quando você sobrevive ao azul Ih, olha, estão atacando a zona A A zona A é dentro da igreja Isso Esqueci esse detalhe também Já estamos explorando esse negócio Mas que filha da puta Vai escuder, irmão Tem zumbi, tem zumbi no jogo de zumbi Tem zumbi no jogo de zumbi Mas é o fato, pra mim Esse jogo Sou muito bem Colocar essa parada de ser um jogo de apocalipse zumbi Diferente, tá ligado? Onde é que os zumbis realmente são um problema e desgraçado Não são só Saco de kill, tá ligado? Mano, vocês tem munição de escopeta aí sobrando? Só por curiosidade Tem Eu não tenho não Vem pra igreja pra eu dropo você Tô atrás de você, Dodô Qual a palavra minha mágica? Obrigado O que ele não vem roubar não, é? Ih, eu vou querer roubar essa merda aí Você sempre roubou tudo aqui, velho Mas essa aqui não é escopeta, porra Ah, pera, pera, pera Não, não, eu dropei Essa aqui foi outra que eu dropei Eu dropei uma vez também Calvo, tá vindo Calvo, tá vindo Calvo, tá vindo Deixa eu pegar essa marreta, dá licença, porra Não esquece de empurrar o zumbi, tá? Funciona Nossa, ele faz o barulho do zumbi, velho É ver, né? Isso mesmo Isso, é ver, é ver Left for dead, meu Tem como botar barricada, é isso mesmo? Tem umas tabas aqui no chão Tem, mano Só cuidado pros zumbi não te agarrar, tá Luciano? Tosse pra ele apenas te bater, tá? É, eu tô imaginando qual seja o problema Ó, você viu, né? Ele ficou pra caralho Eu vou sair da igreja, velho É, a gente tá matando os zumbis aqui fora Vai adiantar logo o processo Esse aqui Eu preciso suprimentos 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 Os mapos de objetivo Quem vai adorar fazer isso é o Flame, velho O Flame que é maluco esses mapos Mas os de objetivo é até legal, pô Você ganha conquista também Eu também prefiro de objetivo Eu gosto de sobrevivência Porque o de sobrevivência pelo menos é... É que sobrevivência não é tão rápido assim, tá ligado É que o supervivência... Ah, que ó Luciano, chama munição de 12 pra tu Você não fica no meio De 300 mil zumbis e crianças, tá ligado? Nada, velho, os malucos ali... Kid é difícil demais, velho Mano, tem munição de fuzil e tem munição... É, tem só munição de fuzil extra Alguém tem fuzil aí Como que faz um fuzil? Tá engraçado, o Luciano falou que você encontrou um fuzil Só que eu tô muito longe da cena, entendeu? E tipo, não sei... Tá engraçado, velho Eu não sei como levar essa arma pra tu, Luciano agora Fudeu, hein? Eu vou fazer o seguinte... Eu vou jogar fora o meu machado E depois eu vou ver se eu consigo voltar pra casa É o RUNNER É o RUNNER Pelo amor de Deus O cara com maluquia já tá no vermelho, velho Tá foda esses zumbis... Pô, rindo Ah Beleza... Show Luciano, Luciano, Luciano Oh yeah Show, velho Oh, caralho Mata, mata, mata Munição acabou Você podia até avisar, né? Que a munição ia acabar, né? Vê se essa arma aí é compatível com a tua munição Essa é uma espingarda? Ah, você quer rifle, né? Ih, calma aí Deixa eu ver aqui... Não é isso aqui... Talvez seja isso aqui Qual é a muni... Ah, não... Eu devo fazer o seguinte... Eu vou pro patrolo, vai Ó os zumbis pegando Nossa, bang é essa? Ah, é munição da minha arma, Luciano Não, pode pegar Não tem problema nenhuma Você tá olhando aí Pega as coisas do Pilar Pega as coisas do Pilar Pega as coisas do Pilar, então Eu ganhei conquista Que que é? É ganhar um negócio quando tiver infectado Ah, cê tá infectado, é? Sim Nada, pessoal, Luciano Não faz isso não, velho Luciano, se tu morrer... Ah, não, pera aí Eu tenho um corpo, pera aí Porra, você me deu um tiro, seu animal É pra isso mesmo Porque se você virar zumbi Vem cá, Luciano Então, ó... Eu esqueci que eu tenho um remédio Remédio não, peguei agora, né? Usa essa porra aí, rápido Eu já usei uma O problema é que você me deu um tiro É um pouco diferente Mas a questão é essa Você tem que morrer E o remédio só prolonga o processo, é isso? Isso, ele prolonga que você não se infecte rápido Não tem como curar A não ser que você consiga a vacina Que é impossível É muito difícil Mas se fosse o pastel Ele já estaria morto, primeiramente, né? Então, os pastel já estariam mortos, né? Você não, só vou poupar porque, né? Porque não é o pastel Não é o pastel Não é o pastel Tô doado Eu? Objetivo Tô ter que matar os vizinhos aqui fora, mas tudo bem, tô chegando aí Ele já tá todo fudido aqui, velho? Onde você tá, então, senão há vagas no inferno? Ele lá, ele tá no céu Ele tá de spec Aproveita que eu falo Fala, por favor Vê se você consegue ficar em câmera do livro Que cacete Hummm Sim Ah, porra Eu não me bateu É, e Luciano, você não pode me dar dano porque eu não tô infectado É só tu que tava dando Onde tem uma escopeta? Entendi Tenta ver se você consegue encontrar algum tipo de maçarino Quem tá apresentando munição de novo? Eu era o Luciano Eu... Tivei numa casa Aperta, aperta, aperta Apertei um pouco tarde demais, mas tudo bem Ah, mas tá tranquilo Só tô com a visão cinza mesmo Não tô nem com os negocinho da visão lá Qualquer coisa já sabe né, Luciano Se você tiver uma arma com munição, aperta cá Ou eu mesmo faço esse serviço Eu não vou morrer pra tudo Não, você vai morrer pros zumbis, velho Me garanto isso Se eu morrer, você já tá morto Só de saber disso Caralho, o cara é bom hein, que velho O cara morre pra me matar Luciano, Luciano tá achando muito, eu quero matar ele Os pastel Mas tem respawn Tipo, acabou a onda O que era a volta ou nem? Tá Então vamos fazer se voltar, a volta mesmo? Tipo Tipo Ah, então quando tiver faltando um zumbi me mata A questão é que eu não sei não, só tô chutando Mas acho que deve voltar sim, pô Não faz sentido Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Faltou dois, calma aí Luciano, quer que eu te mato, Luciano? Quer que eu te mato? Se eu não gastar bala? Caralho, velho Ele se mato na minha frente Opa Sabe o que eu me lembrei? Ó, revivir, não pega as minhas coisas ainda na mão da varal Só fiz munição Ó, o suplemento tá vindo O que que você lembrou? Hum... O cara não... Pode haver escopeta Aqui, aqui, Luciano Tão aqui fora, tá Então acho que é isso Só não me leva mal que eu roubei um utensíl, tá? Quero saber que revive Três botas sem nada Ah, mas você tá com toda a marreta de novo, né? É, com toda a marreta Não, pô, é melhor do que... tipo, sei lá, uma marreta... Ô, louco, galera, é muito item Ó, mano, é muito item Nem sei onde você tá É muito item, querido Muito item Vocês não foram aqui fora pra ver o drop, não? Nem sei onde você tá Nem sei onde você tá Nem sei que existe drop ou não, velho Onde é que você tá, velho? Quer ir atrás da igreja? Aperta a tab... Ah, não Só você sabe se tá vivo morto Ela tem... Aqui, Luciano Vira, vira, Luciano Eu tô do teu lado aqui, ó Aqui, Luciano Aqui Ah Primeiramente, vem cá Ah, não Eu deu pra ir falar pra... Ih, e se ainda tiver, né? Hum... Tá Aqui, aqui Tem... 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 Nesse lado aqui, Luciano Olha só Eu acho que eu consigo Mas só se o... Tem a cura também Peguei a cura Peguei a cura Paulo, Luciano, tem munição de doze pra você poder pegar Tem uma magnum pra você poder pegar também Eu posso pegar essas coisas? Pode Eu não tenho espaço Tipo... Ah, então Então, é aí É aí que é a parte mais importante Você sacrifica o que tu acha que é melhor Socorro, eu não consigo sair do... Ué? Azulinho... Ah, Azulinho que corre, sério? Ah, vai tomar no cu que porra é essa, velho? Eu tô morrendo, cacete Cadê que você, Queira? Ah... Eu tô lá no subterrâneo Então, é porque a gente perseguiu o objetivo de defender a igreja, tá ligado? É, eu nem sabe... Eu nem sabe onde você estava, velho Mano, é só um zumbi, velho Deixa eu voltar Filha da puta Caraca Ô, mas sabe o que que eu odeio nesse jogo mesmo? Você quer saber o que que eu odeio de verdade? É o sistema de verdade de toque de arma, velho É horrível Não tem pílula aí, não, né, velho Ahn... Ei, Luciano Eu tenho uma opção nessa, velho Caralho, bicho É o primeiro tiro? Então, né, escopeta, um festim Quando que é o limite, assim, que eu até vou me transformar pra eu saber pra me matar? Hum, até às vezes ficar fudidona tua, até ficar toda preta e branca Minha tela já tá preta e branca Só falta as veias então Mas as veias vai até onde? Até o centro da terra Mas as veias estão começando a aparecer? Já Já? Sim, já estão começando a aparecer Por que que tu deixa eu te livrar do seu tormento, não? Prefiro gastar uma bala, querido Por isso que eu tô perguntando Deixa eu te livrar do seu tormento? Mas você quer tanto me matar assim por que, velho Porque é engraçado Porque é engraçado Eu tô te livrando do seu tormento Só que eu não vou... Só é engraçado Eu não vou te... Eu não vou te matar Eu vou te baixar Só baixar, claro, eu tô na área aqui de fora porque tá cheio de zumbi aqui querendo me matar, tá? Então eu... Se alguém tiver protegendo a igreja, continue lá, tá? Enquanto eu tô matando zumbi aqui fora Eu tô matando aqui fora também Eu queria até... Me surra... Eu queria me matar muito forte, velho Olha, eu também pariu mesmo, tá? Morra dentro da igreja, por favor Morra dentro da igreja, por favor Quanto que esse bala eu tenho? Nossa, eu não tenho nada, velho É, é um zumbi É Não pega as coisas dentro da igreja não, por favor, tá? Eu vou morrer? Vou Deixa eu... É a última saída dele aqui, velho Deixa eu... Porra, mano Ai, meu caralho, o zumbi me acertou É, eu renasci, velho, por quê? Ah, velho, na renasci, velho Então eu quero dizer que o Luciano é tipo Jesus Cristo, velho Porra Tá, eu trouxe uma munição de doze pra tudo, certo? Mano, mas por que que eu... Ele sai fora zumbi Fora zumbi Porra é foda, não tem nada pra matar esse bicho Porra que você... Eu só tenho três munições de escopeta, velho Olha aquela... É... Ô, vai lá pra igreja aqui, velho Vai lá pra igreja, calma aí, tô pegando um suplemento Pega ali porra, caralho Porra Mas você também só vê limitado, velho Não posso pra igreja porque eu tava preso aqui, foco com um troço de zumbi que ele me comi Opa, durou com a munição, mas que porra Ela tá no vermelho aí, né, Diogo Tem a minha parte? Tem uns trocentos mis Tem munição de escopeta aí vocês, alguém? Eu tenho Eu não Eu agradeço de se emprestar um pouquinho Tem um kit de cor aí? Não Então nada feito É, velho Ah... 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 É um pau aqui, velho O cara só desistiu, quer ver Eu tô com vermelho por quê, velho? Ah, porque talvez alguém... Levou muito dano? Eu levei muito dano pela equipe, tá? Pode ficar tranquilo E o pior é que... É isso que me estressa Não foi vários zumbis que me bateram, foi Não tem nove milímetros, velho Ninguém Nove milímetros eu tenho Então vem aqui de volta Tô indo Acho que tipo O cara tá mandando você, Kilo Não, pô Ele aqui é o bagulho Eu tô fazendo o objetivo, cacete Ah, tá falando que ele não tá fazendo o objetivo então Ah, caralho Calma aí, tá no chão Valeu Só de quebra o cara me deu um facão, velho Pô, mas já spawnou o puta aqui, velho Com bala, melhor que nada Não, Kilo, não se mate Tô ali, tô ali, tô aqui Tô ali, tô ali, tô aqui Nossa, não dá quatro, mas ele vai durar... Acho que nem essa aqui, velho Não dá quatro, não Não dá cinco, né? Eu não sei se vai pegar a munição, não Cadê a munição? Aqui, no seu corpo morto Não, mas já peguei Ué? Aqui tem nove milímetros daquilo É, tem nove milímetros no chão, pô Aqui, aqui eu peguei agora essa munição é da minha arma aqui, tá? Cara, quando você se mata, você deu uma chance de respawn ou é só quando... sei lá Eu não entendi também, ninguém tem até agora esse negócio Mas então, eu me suicidai duas vezes e eu ganhei respawn duas vezes, velho Tipo, no meio do round Cadê a munição? Você acha que é bonito? Cadê a munição? Tem criança, tem criança Tem criança, dá um tiro na criança Ó, pera Sei, criança Me agarram, você tá na... Mano, onde é que tem aquela caixa pra pegar munição? Uma caixa permanente Foda Mas como é que funciona o martelo? Você só, tipo, chega numa porta e bota a barricada aí? Não, tem... tem que ter as tábuas também Não, as tábuas eu tô vendo, mas eu tô perguntando se fazer isso com o martelo funciona Acho que é só o botão direito, você chega perto, botão direito e já começa Pô, eu tenho espaço, deixa eu tentar Um zumbi crawler aqui Cadê... Cadê a porra do martelo? Não, aqui é a faca, o botelo, cadê o cacique Caralho, errando na queima-roupa, chefe Não, pior que eu acertei Ele que não morreu Ah, entendi Não, tô falando sério Não eu, não sei porquê Não, não tô falando que você tá mentindo Caralho, velho, o bicho resistente Tá só debochando Tá só debochando As tábuas imagino eu, né? Eles quebram São zumbis? São perfeitos É... Eu boto em qual porta? Porta não, né? Janela O bando da barrigada está bloqueado Ih, agora cuidado, gente, tá? Tem crawler Tem, inclusive eles são bem resistentes a tiros Vai fora Eu fio fora que o melhor de matar o crawler é agachado E aí, olha lá que às vezes buga Cita, velho Toma Satisfação Pronto, mas é o crawler? Full flame 100, 1, 2, 3 Ainda bem que tá em vídeo isso aqui, velho Pelo amor de Deus, cara Ó, mas a gente tá mandando bem pra primeira jogatina, tá? O cara não deveria tá gastando munição de caceta com criança por aí Pelo amor de Deus Ok, Luciano, isso é muito específico Você tá bem? Você conseguiu colocar na porta? Não sei, eu olharia Hã? Olharia, olharia Tá em uma das portas aí, velho Que tava sempre vindo zumbi e eu não tava dando noção Quebrou, viu? Já quebraram? Tem uma só É, teve uma só que bateu, velho É, mas olha só Mas olha só Tinha 3 Certo Eu bati, tentando matar ele e quebrei uma Aí ele quebrou a outra Parabéns, Zé Nossa, mas a zona tá quase fudido também, velho 35% Caralho, tá cheio de zumbi aqui, velho Caralho Nossa, levei muito dano Só tô vivo aí Com certeza cê tá vivo, pô Eu preciso de um kit de cura Ninguém, ninguém tem, não? Não Tô de ajuda aqui Eu já tô voltando aí Tô botando as tabas na porta Lá, meu Preciso de um kit de cura, spawn não é pra mim Puta, velho Virou festa nessa bosta Barra, spawn, mil zumbis Puta merda, velho Quanto zumbi Fala aí, mano O que é engraçado Eu até agora não fui infectado, velho Cozinha me vira muito Não, você tá quase morto também, né? Convém, amor Não, mais infectado eu não tô Essa é mais legal Eu só tô com amor Mano, só que eu ganho as conquistas Que eu falei, mano Como é que eu ganho as conquistas? É, conquista de tanto matar com certas armas Matar com vários zumbis Esse tipo de coisa aí Não, mas eu não... Tem a de, ah, mate os 200 zumbis por tomar mal Por exemplo Eu não sabia que eu não tinha, tá ligado? Tá aí fora, calma Cara, eu vou pegar umas munição aqui e deixar aqui no centro, caso vocês queiram, né? Vai tomar no... Vai tomar no... Véi Porque elas tão prevendo até a arma descente dessa porra dessa munição, hein? Botei uma tábua E é isso Não tem umas munição de escopeta Ó, o Luciano tá sentindo aqui de ponto Ih... Foi 117, Luciano Perdoa a sorte, hein? Será que eu tô matando mais aí, se não? Não tem mais um... É pontuação Não sei se pontuação aí tá só com o que pode Aqui é a entrada principal Ahn... Ah, tem uma taba aqui Ô, Clame, vai entrar ou não? Eu já Ahn... Eba Deixa eu pegar essa taba aqui Pô, peraí, tá fazendo só três Vocês falam que estão respaldando quando morrem, né? Vou botar onde queira É o seguinte Eu vou... Eu vou deixar um zumbi me matar, pode ser? Ih... Já tá iniciando hoje Não vai tomar Mas botar onde queira Fala... Dê a indicação aí onde eu bota a tábua, velho Não sei, cara, velho Achei Os zumbis vêm de todos os lados Não, mas... Bota na parte inicial aqui Em qual... Calma aí Que... 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 Quebraram aqui Acho que tem que ver se vai sobrar também, velho Caraca, velho, 92 zumbis, mano Legal esses que... Você... Dá um kit médico Que que tem que ver a minha taba aqui, velho? Só pra confirmar Hã? Alguém dá um tiro nesse porra aqui, velho Me matando no processo Que... Que... Dois infectado? Ah se fudeu Só infectado que você leva a doina dos players Ah? Entendeu? Ele droppou a granada Ó criança! 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 Cacete! Batei, matei Cara, eu acho que vou botar mais uma taba nessas portas aqui Só pra... Qual que é a porta que você falou, Kira? A parte boa que eu não matei a Kira de um jeito normal Falei meu Basicalmente estourei a cabeça dela com o machado Qual parte que você falou, Kira? Linda Fudeu! Fudeu! tá indo. Só que a parte lá de trás. Mata aquele, mata aquele! Essa aí, já que afunila, em vez dessa aqui, por exemplo, aqui, ó. Essa aqui, ó. Mas essa aí, tipo, não é melhor deixar ela aberta, já que vem muitos zumbis por aí? É, o problema é que vem muitos zumbis por ali, né? Não, mas eu acho que vem só por ali, tá ligado? Se tampar aí onde Dodô tá, tá ligado? Ninguém vai me tampar, não, né? Não, pô, o zumbi quebra daqui a pouco, já vai de ralo também. Tá vendo, né, Flamengo? Esse que é me tampar lá, né? Tá vendo, né? Um, zumbi entrando aqui. Quebra logo essa bosta aí, vai. Tô viado. Eu acho que a gente falou no apocalipse zumbi, tá? Só me sentindo um pouco triste. Não, não vou deixar quebrar, não. Obrigado. Puta merda, agora eu dei uma porra de quebrei. Já tá vendo aí? Agora vai quebrar o outro. Onde é que tá aquela negócio lá de pegar munição, Dodô? Ou de some depois de um tempo? Como assim, pega munição? Ah, eu nem sei se ele ainda tá lá, tá ligado? E eu nem sei se ele ainda tem munição também. Que arma você tá usando? Doze não tem uma munição lá, não. Que susto, porra. É, então. Quase que eu te matei, viado. Não tem como você me matar, pô. Eu não tô infectado. É só infectado que você pode dar a friend of fire. Sério? Eu pensei que... É, mas eu falei isso várias vezes, cabelho. Não, eu jurava... Não, vamos parar de juntar todos um vizinho, um canto. Se um me agarrar, eu morri, tá? Não! O Luciano foi infectado. Não, velho. Não foi infectado ainda. Ainda não. Não, eu morri. Ó, tá renascendo, ó. Ó, velho. Tem que zumbi aqui no chão, velho. Vai tomar no cu essa porra. Renasci. Roda a pedra pra frente. Ó, vamos fazer o seguinte. Limpe aí a área pra poder recuperar meus vinhos. Mano, a picareta é, tipo, é muito boa, mas cansa muito rápido, velho. Eu odeio isso, cara. De novo, velho. É meu, né? Esse jogo foi feito por franceses. Ó, quebraram a porta ali atrás, ô, queira. Dá uma ajuda aí, hein? Tô indo. Nossa, já tem muito. Até porque aqui a gente caiu de pedido. É, eu já não lembro mais nada disso. Não, fica tranquilo, ô, Flan. Eu também não lembrava, não. Ô, velho, na boa. Eu vou ter que atrair os zumbis lá pra trás pra poder conseguir pegar meus vinhos. Luciano tampou todas as áreas. Que legal, hein? Daqui a pouco quebra, fica quieto aí. É, deixa eu tentar recuperar lá o outro mesmo, vai. Eu vou precisar de fazer também, tá, aquilo? Não, mano, não sei que se foda. Na verdade, deu pra pôr uma granada, né? O quê? Tenta usar aqui, tenta usar. Usa aqui, usa aqui, usa aqui, usa aqui. Vamos tá cheio de zumbis. Então sai de perto, sai de perto. É, fonte de lê, 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 lê. Eu estou colocando uma frag, pessoal. Seja cobre! Ah, Luciano. Que isso, velho, que grana mais feia. Ah, isso aí você reclama com o caralho que fez o jogo, né, querido? É, cara, resolveu mais ou menos, tá? Tem 50 mil níveis. Fai rio. Falando, Flan. Esse maldito jogo chinês, caralho. Então para de jogar um jogo chinês, velho. É, ele tá aliando. Pera, ele tem um... Não, esse jogo é húngaro. É Islander. Ô, Flan, você tá desestalando, estalando o Genshin? Não, porque essa tendência só vai vir a partir de 2024. Ah, então ainda vai demorar. Sim. Ah, os zumbis me prenderam, quase fui de base, mas não morri. Cacete. Pô, Luciano, você foi chupado pelo velho. Ainda bem que eu guardei uma munição de escopeta. Nossa, eu já vou morrer de novo nessa brincadeira de tentar recuperar meus itens. Luciano, essa aí é ponto 308? Ponto 308? O que você tá falando? A munição dessa arma aí? Não, é... Calibre 12, pô. Ah, você não tá com a Anchester. Eu tô com a escopeta. Eu tô com a arma de chumbinho lá. Tá com o meu coração. Cara, ajuda aquilo, Luciano. Ô, o crawler. Eu dou, dou, tô furoido aqui. Tô quase no de arrasta, querido. Oi. Tô renascendo, tô renascendo. a gente tá mostrando essa de respawn eu pensei que só pôr não tinha respawn mas parece que tem na teoria que tem respawn até acabar o objetivo tá ligado atravessar que a porta do outro lado sem morrer o corpo do luciano daqui a pouco vai ter outro eu fui para pegar meus vídeos eu vou ficar aqui no canto para me matar tá ok mas não só faltava o luciano só gosta de se matar né velho pelo menos ele tá se matando né eu não tô deixando a gente matar ele vai tomar no tempo ninguém tá usando munição de metranca né não acho que só você né não a minha não é é uma a minha é a minha munição branca a minha é uma branca com azul não branco vermelho branco vermelho então não tem um é uma pequenininha eu tropei uma munição por aqui mais cedo aqui ó vamos ver se o supply drop ainda tá dropado mais um mais um mais um não mata mais um b não não mata mais um b não eu não matei os últimos três sobra na parte da passagem de drop e foi para a próxima onda é vai sozinho então porque tem a gente né eu não entendi também do nada faz um e aí ó deu zero restante zero então ele tá mostrando essa de zero aqui onde que ele jogou o supply drop boa pergunta eu acho que foi na mesma área eu acho que foi na mesma área então não é eu acho que foi na mesma área vamos ver se ainda tem os mesmos itens ou são outros isso não vai ter que explorar um pouco ou mal ele olha muito bem os player é para mim a área cara eu não sei que você não viu a luciano tem pílulas ó tem tem med kit que tá precisando de mais vida você tem a de kit a gente nem tá precisando tanto velho a na 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 cara cara pelo celular ó luciano só as munições de 12 opa eu peguei 12 eu posso pegar isso aqui tudo isso mesmo pode ah não não pode não se eu não tiver espaço de inventação não pega nada eu vou tentar pegar uma cara velho aguenta aí eu vou tentar pegar uma cara eu não vejo tudo isso eu vou pegar uma coach aqui só pegar mesmo não é espaço suficiente cadê deixa eu dropar aqui alguém tem espaço aí pega aqui munição ah não tem espaço para nada nesse caralho aguentar gente tá pegar tudo aqui não é espaço então deixa eu pegar aquela merda e botar lá dentro porra não tem espaço para para ter essa criança que não está querendo que eu sai disso é no close no close no close porra um pouco ali que já apertei o caralho ou menos tá que eu pariu deixa eu voltar lá e dropar a munição não posso não tem vento uma hora objetiva está perdendo objetivo rapaziada a gente tá se armando não dá para o robô m4 quando pega dois cor no corredor velho tá querendo pegar ela é para trocar não tem nada de nem espaço essa aqui aí eu não vou ficar com um quadro não é um muito pessoal aí eu vou trocar para que eu vou trocar minhas armas e vou trocar minhas a mão dela pronto vou pegar ela você pega minha máquina não viaja pega só não também tem máquina aquilo a colch ainda daí tá eu assumir infinita em além eu tinha uma marca também usa o kit médico não pegou não ainda não não só não só não só por favor aqui só marca tá aqui aquilo é uma das que eu tinha mas ela olha só cara eu vou usar essa arma aqui só tem uma rapaziada pegando o objetivo vamos pra lá então vai indo velho tá matando os maluqueiros o fremy não quer agora né ele quer mata ai sai nossa quase fui mordido por um crawler quase morreu por rodapé velho não acredito quase fui mordido só tem um cara aqui velho então é o foda que vai descendo a porcentagem tá 21% mano eu tinha uma ideia eu tive uma ideia criança criança é triste você porra sério ela me acertou vocês tentaram não não tem ou vamos fazer o seguinte velho eu acho que eu vou dropar alguns itens aqui eu vou lá no supply drop levar o resto e eu literalmente tem uma taba aí no chão aí na frente do dodô que eu dropei munição velho qual a munição é mano tem muita munição de metranca velho é esse é o problema nenhum de nós tá com a metranca ocupa muito espaço eu vou fazer o seguinte eu vou dropar os itens eu vou lá pegar a metranca aí tipo sei lá vou dar um exemplo alguém usa ela pegado por um tempo que tem aqui uma bala aqui aquilo toma aqui ó valeu ó vou dropar aqui os meus itens deixa eu usar aqui mano eu pensei que essa parte dura rápido mas não velho favor não pegar o que eu que eu vou deixar o que eu vou colocar no clipe vai lá vai lá rapidão é vai lá vem que a gente toma conta então vou ficar aqui bem no cantinho não tem como se vir na mesa vou ficar aqui aí eu vou ficar aqui com a visão panorâmica o pessoal do vídeo você não coloca no clipe você não coloca no clipe vê se você consegue ah pô deixa eu abri teu eu acho que abri teu cheats tem eu tentei para ver se você consegue ficar vivo com o novo clipe também já volto e eu sei eu não colocou no clipe saiu fora mano caralho velho